Esse foi o homem preso em Portel. Segundo informações da Superintendência de Polícia Civil das Ilhas, ele cometeu o homicídio e estava sendo procurado pela Justiça desde 2016. Na data de ontem, a equipe de Portel, comandada pelo delegado Raul Castro, conseguiu cumprir um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio tentado. O alvo foi o senhor Adielso Costa. Ele foi condenado em virtude de ter tentado tirar a vida do nacional Dinaldo. Fato ocorrido em 2008. Em 2016 ele foi condenado e até então ele se encontrava foragido. Os policiais encontraram ele numa área de difícil acesso no município de Portel. A polícia passou a ir ao encalço desse indivíduo e conseguiu informação da localização precisa dele em uma área de difícil acesso no município de Portel. E através da expertise da equipe e do esforço conseguiram cumprir e ele já está na carceragem de Portel. Segundo a superintendência de Polícia Civil das Ilhas, vários foragidos da Justiça foram presos, justamente achando que no Marajó estariam escapando da lei. Muitas vezes sobre a falsa ideia de que o Marajó é um local mais tranquilo e que não terá tanta presença da polícia, de fato recebemos essa indesejada visita de criminosos foragidos. Porém é sempre importante a população fazer a denúncia. As pessoas foragidas, existe um banco de mandados da internet pelo CNJ em que a gente consegue o acesso através da identificação da pessoa. E havendo a denúncia, as polícias do Marajó Ocidental e de qualquer delegacia vão estar em prontidão para capturar essas pessoas. O preso no município de Portel foi transferido para Breves, onde cumprirá a pena no Centro de Recuperação do Marajó. Assim que acabar o procedimento de comunicação ao juiz, à família, ela será transferida aqui para o CRB e vai cumprir a pena de que lá foi condenada.